A justiça decretou hoje a prisão de Cleudes Maria Batista, mãe do bebê supostamente jogado no Rio Negro. Cleudes Maria Batista estava acompanhada de advogados quando recebeu voz de prisão. As mentiras e contradições de Cleudes durante depoimento motivaram a justiça a decretar a prisão preventiva dela até que as investigações sejam concluídas. Sob o fundamento de melhor garantir a instituição criminal do processo, você vai permanecer a instituição processual do processo presa à disposição da justiça. A gente passa a ter certeza de que ela está mentindo e que ela não quer contribuir, ela não tem uma posição contributiva com a persecução penal. Isso é um dos motivos que levou o promotor a acolher o nosso pedido e a juíza em decretar a prisão preventiva dela. Ela vai permanecer presa, a prisão dela é preventiva, diferente da do Josias, não é temporária, mas também não descartamos a possibilidade de pedir a prisão preventiva do Josias. Cleudes e o ex-marido dela, o canoeiro Josias de Oliveira Alves, que também está preso, são investigados pelo desaparecimento do filho deles, Pablo Pietro, de quatro meses, que teria sido jogado no Rio Negro no dia 14 de agosto. Foi durante uma briga do casal por causa de uma pensão alimentícia. Considerando que o crime foi praticado contra uma criança de quatro meses de idade, o que descamba normalmente dos meios de execução normais que nós observamos. Portanto, houve uma exacerbação de meios, o que demonstra uma periculosidade da Cleudes anormal ou mesmo do Josias. A prisão de Cleudes e uma reconstituição devem ajudar a polícia a esclarecer o caso. A reconstituição vai dar muito trabalho na medida em que precisaremos fazer uma reprodução simulada com a versão dela, precisaremos fazer uma reprodução simulada com a versão dele e depois uma reprodução com a versão dos dois, no mesmo momento, isso à noite. De modo que isso vai demorar ainda, acredito que eu, mais uns 15 dias para que a gente possa concluir e realizar essa reconstituição. Os advogados de acusação e defesa sustentam as versões apresentadas pelo casal. Foi ventilada a possibilidade de acidente, mas eles mantêm, eles continuam mantendo que um jogou, um diz que jogou, outro diz que o outro jogou. Ela apresentou a versão dela, a versão verdadeira dela, então não existe fatos contraditórios, não, ela não mentiu, ela falou a verdade, ela é inocente. Cleudes deve ser encaminhada para a cadeia pública nesta sexta-feira. A Secretaria de Segurança Pública apresentou hoje o esquema de segurança para o Festival da Canção de Itacoatiara. A operação vai contar com a participação das polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros e DETRAN. O que nós queremos é cada vez mais aprimorar esse conceito de operação integrada e cada vez mais dar segurança ao cidadão. Hoje foram enviados ao município 250 policiais. Durante a festa, a fiscalização de trânsito também vai ser intensificada. Na saída da cidade já tem a barreira com a polícia militar, o batalhão de trânsito. Nós vamos compor junto com o batalhão de trânsito lá a barreira e ao longo da estrada serão feitas de quatro a seis barreiras. O Centro de Comando e Controle Integrado do Amazonas vai acompanhar as ações das polícias por meio de uma plataforma de observação instalada em Rio Preto da Eva. O FECANI, 32º Festival da Música em Itacoatiara, começa amanhã e vai até domingo. Foi empossado hoje o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Mário Mello assume a vaga deixada por Raimundo Miquiles. Durante a solenidade, o governador José Mello anunciou uma nova reforma administrativa. Mário Manuel Coelho de Mello, de 56 anos, tem mais de 30 anos de vida pública. Ele foi representante do governo do Amazonas em Brasília. Inicio essa nova fase, mais do que preparado, para encarar tecnicamente, com bom senso, essa nova missão que foi oferecida. Ele e outros seis conselheiros, além de dois auditores, vão julgar as contas públicas do Estado. Mário é um gestor público conhecido por todos, uma pessoa que conhece a realidade do Estado, conhece o serviço público. E nós entendemos que ele vem engrandecer muito as nossas discussões. A solenidade de posse foi na manhã desta quinta-feira. Autoridades do município e do Estado prestigiaram o novo conselheiro. Acho que o Mário reúne as condições para poder analisar no formato que eu humildemente imagino que tem que ser. O governador falou ainda sobre a crise econômica. Declarou que no Amazonas a situação é ainda pior do que no restante do país. E por isso planeja uma nova reforma administrativa. Uma reforma em que vai atingir todos os níveis. Do lado de corte de despesas, do outro lado de aprimoramento de receita, de extinção de outras secretarias. Enfim, eu vou ter que fazer isso porque a reforma que nós fizemos no começo do ano era olhando um tipo de crise. Ela ficou mais aguda, eu tenho que agora ajustar o Estado. Ainda não há data para que essa nova reforma seja feita. E agora à tarde foi realizada mais uma reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, o CODAM. Foi anunciado um investimento de R$ 340 milhões em 15 projetos sobre tecnologia. As empresas que tiverem os projetos aprovados devem gerar cerca de 454 novas vagas de emprego. Segundo o CODAM, dessa vez o investimento foi 38% menor que no mesmo período do ano passado. A justificativa são os efeitos da crise. Veja em instantes, a agência bancária da Prefeitura é alvo mais uma vez de assaltantes. E mais, sessão especial na Assembleia Legislativa do Amazonas para comemorar os 28 anos de história do jornal Amazonas em Tempo. Assembleia Legislativa do Amazonas